Hello pessoal! Boa segunda-feira! Estamos aqui na casa da amiga louca que agora, vocês já sabem, está gravadinha! A nossa bolinha cajaceira está aqui! Vocês é que não sabiam, mas nós já há muito tempo sabíamos. Estava tudo coçando! Estava tudo a manter. Isto foi mais secreto que a gravidez da Kylie Jenner, diria. Temos aqui a Glow, temos a Glow também e está ali a Doricas a maquilhar-se. Que bela! Com esse azulinho fica tão linda! E pronto. Vamos gravar para o canal da amiga louca. Vamos gravar palpites para o sexo do bebê! Eu estava ansiosa, fui eu que fiz a sugestão! Estava ansiosa! Quando esse vídeo sair nós já vamos saber, não é? Quando o vídeo sair nós já! Sim! Sim! Mas eles não! Eles não? Como assim? Nós vamos saber o primeiro sexo antes de tudo! Ah, pois é! Iiii! Iiii! Já chegámos da Corby e eu fui agora vestir este bodizinho para a Glow me ajudar com as fotografias para o site que preciso de utilizar a usar as peçinhas novas. Já fotografei tudo também, ficaram só 10 dias as fotografias. Isto é tão bom quando já sabe como fazer as coisas! E pronto! Vamos então agora arrancar com as fotografias de pormenor. Eu utilizo as pecinhas para vocês verem como é que fica. Ora, muito bom dia! Hoje é terça-feira e estou na preguiça. Eu não sei o que é que se passa, mas este tempo deixa-me tão mole. Entretanto, estive a beber um café para ver se arrebitava e vou agora arranjar-me. Estive também a fazer umas coisas no computador, responder a uns e-mails e a tratar de uns assuntos que estão pendentes. Hoje também vou ter que fazer umas alterações em alguns conteúdos que fiz para entrega na semana passada, para garantir que eles são publicados, fazer uma fotinha. Hoje também tenho para entregar e editar o weekly vlogmas da semana passada para publicar hoje sem falta para vocês, por isso tenho várias coisinhas para fazer. Hoje vai ser mais aqueles dias de escritório, sabem? Já estou despachadinha pessoal, hoje estou a utilizar as jardineiras da Glow porque ela emprestou-me durante o fim de semana, um dia que eu fui ter com ela e eu adorei estas jardineiras mas hoje não sabia muito bem o que é que havia de usar. Então fiz as minhas ondinhas, fiz uma make assim mais para os rosas, usei uma paleta linda da NARS. Bem pessoal, estive aqui em reunião com a minha equipa porque vamos ter peças novas, vamos ter stock, estou muito, muito contente. Vamos ter hoje peças novas e mais stock a entrar de peças que são as vossas favoritas. Então estou muito, muito contente e estamos a fazer também melhorias a nível dos envios, do packaging, automatização de pagamentos. Essas componentes todas que obviamente nós também estamos a aprender, estamos num processo muito de desenvolvimento da marca e estamos também a tentar melhorar ao máximo o nosso serviço e tentar perceber como é que podemos fazer as coisas da melhor maneira. Portanto, eu estou super entesiasmada, vamos também tentar substituir o packaging de envio, vamos tentar fazer umas caixinhas de cartão bonitinhas para irem com as vossas encomendas. Enfim, fazer um serviço um bocadinho mais personalizado e mais cuidado que é esse o nosso objetivo ao longo deste percurso, não é? É sempre tentar melhorar e tentar mostrar-vos também que estamos a ouvir-vos e que queremos de certa forma melhorar tanto o serviço como a qualidade. Enfim, tudo aquilo que nós podemos melhorar, nós vamos melhorar. Entretanto, mais uma encomenda do fornecedor de couro, vou fazer a restock de algumas coisas hoje que eu não sei se vocês sabem, mas as peças têm que ser validadas por um género de uma segunda alfândega para pesar as peças, para ver o valor do material em si. Portanto, acaba por ser muito mais burocrático uma encomenda chegar até nós porque trata-se de um material valioso e eu acho que isto se calhar a maioria das pessoas não sabem, mas é necessário então passar por essa fase também e daí as encomendas demorarem sempre um bocadinho mais a chegar até nós e nós assim não conseguimos logo processar e pôr stock assim que elas chegam a Portugal. Portanto, é um processo principalmente agora no Natal e nas festividades que os correios são uma loucura, mas estou super contente de conseguirmos já fazer a restock de algumas peças hoje e também vamos ter pecinhas novas. Neste caso são estas estrelinhas lindas e estou mesmo a chegar à minha realização do ano de 2020 que é ter uma pessoa a trabalhar mesmo aqui comigo porque, como vocês podem ver, é muito complicado para mim neste momento gerir tudo. Eu estive a terminar uma entrega de um trabalho que tive que fazer umas modificações, adicionar umas coisinhas no fundo, mas só que trata-se de edição de vídeo, portanto demora sempre muito mais. Estive também a contratar serviço aqui para o studio da Net da Vodafone Fibra porque infelizmente a internet que eu tenho aqui não é suficiente para aquilo que eu preciso para fazer uploads, downloads, enfim. Não estava a resultar já. Eu tenho estas internets assim, sabem? Que é 4G, mas esta internet é muito fraquinha comparativamente com a internet mesmo de Fibra que é a que eu tenho em casa e adoro. Portanto, são agora 6 da tarde e eu ainda não editei o vlog. Ainda não... Já comecei, mas não consegui terminar de editar. Eu também estou a contar agora que o YouTube está com mais conteúdo, mais coisas a acontecer que as pessoas não sintam tanto a minha falta, por assim dizer, e que de certa forma entendam que não é porque eu não queira, mas sim porque estão várias coisas a acontecer e este weekly vlog, mas até é bom para vos mostrar um bocadinho o behind the scenes e vocês perceberem o mecanismo da coisa. Amanhã vai ser dia de pamper day, portanto eu vou levar uma computadora, vou estar a trabalhar no cabeleireiro literalmente e vou cortar o meu cabelo, vou fazer cor, ainda não sei muito o que é que vou fazer sinceramente, mas queria fazer uma coisa diferente e preparar-me para o meu aniversário. que no fundo é já neste domingo. Chegamos agora mesmo a casa e este é o cenário. Dona Elsie sempre em cima da cama, manda-lhe nisto tudo. Não é meu filho. Só vai dar o rabinho. O Tommy está aqui, diz olá Tommy. E pronto, vou agora vestir o pijamita, também mereço. Nós vamos jantar ao boteco, que é um restaurante que nós adoramos. Aqui é ao Nova, que é muito, muito bom. E vou então agora mudar de roupa. Entretanto, aqui o meu closet levou uma volta porque a minha mami veio-me ajudar. agora com estes dias de chuva, ela teve que mandar uma ajudinha com a roupa para secar, para lavar e tudo mais. E teve-me ajudar também a organizar este closet, estava uma loucura. Mas pronto, vou-me agora despir, ficar confortável porque ainda tenho que ir fazer uns toques antes de ficar 100% relax. E sim, estou com o lápis a prender o meu cabelo. Bem, hoje ainda não tínhamos falado, é quarta-feira e foi dia de mudança do look. Eu escurci mais o cabelo e cortei assim mais curtinho e reto. Acho que ficou muito fofinho. Pena estar a chover imenso e ele já estar aqui meio estranho. Mas hoje temos mais uma sessão de Cata vem cozinhar para mim. E portanto, hoje a Cata vai ajudar aqui com os jantares. Hoje vamos jantar juntas. Eu não venho, eu venho cozinhar para ti. Que abusadinha. Ando uma irmã mais velha a criar uma irmã mais nova para isto. Isto é assim, temos que ser sinceros, não é? Não vou fingir que não é verdade. Mas pronto. E estou em processo. Entretanto, estes dois louquitos estão aqui. A Elsie está meio entesiasmada de ter aqui o Ernesto, como sempre. Ela fica sempre assim e eles chegaram há pouco tempo. Daí ela estar tão entesiasmada neste momento. Mas estou também a editar o Vlogmas para publicar ainda hoje. Vou só dar uma ajudinha à minha irmã e depois vou seguir novamente para o computador para acabar de editar. Tive que ir buscar umas coisas também ao estúdio. E por isso é que demorei mais tempo. Mas estou super contente com o meu cabelo. E precisava mesmo de mudar um bocadinho o meu lookitio. E também de investir algum tempo em mim porque tem sido escasso. Portanto, eu hoje permiti-me fazer estas coisinhas, estes miminhos. Estou só mesmo naquela altura em que quero relaxar no meu sofá. E ainda vou ter que fazer essa manela a seguir do vídeo. Mas eu já disse nem que eu hoje lanço este vídeo à meia-noite. Este vídeo vai sair hoje sem falta. E temos aqui estas coisinhas boas. Até tive-se agora a deitar aqui ao pé de nós. Mas amanhã espero conseguir ter um dia mais produtivo que hoje. Sintam só este bebezinho. Este bebezinho. Quem é a coisinha mais linda da minha vida? Este gãozinho. Eu adoro como ela se põe. Deita-se ali ao pé do Tommy. E depois deita-se assim aqui no sofá. Faz sempre um buraquinho. Daí nós nunca termos almofadas neste sofá. Porque ela faz a mesma questão de ficar aqui entre nós. Eu estou aqui. O Tommy está aqui. E o Teddy está aqui. Chegámos à nossa bela quinta-feira. Estou aqui no computador. a enviar uns e-mails e a tratar de umas coisas. Porque como a festinha dito ontem. Hoje vai ser dia de shopping. E tratar de prendas de Natal. Porque eu ainda não consegui fazê-lo. E portanto vou tirar o dia hoje para fazer isso. E wish me luck. Porque eu estou sem vontade nenhuma de ir para o shopping. Mas terá que ser. Eu já tenho algumas coisas pensadas. Portanto vai ser literalmente chegar, comprar e sair. E ainda me estou a mentalizar. Óbvio que estou a adorar aqui a minha make cover de ontem. É sempre bom experimentar a nova make-up. Cabelo, roupa. Tudo aquilo que vocês façam com um novo tom de cabelo. Um novo corte de cabelo. Parece que fica sempre diferente. Eu estou até a utilizar este body que já não utilizava há algum tempo. Fica assim um ar mais elegante. Sabem. E utilizar este body se calhar com outro cabelo. Ficava completamente diferente. Então eu adoro cada vez que mudo de visual. Fazer estas brincadeiras. Estas mudanças. Mas pronto. Estou a gostar muito. Obviamente que ainda não estou 100% habituada. A minha sensação às vezes é que tenho uma peruca. Porque como é um tom tão escuro. E tão diferente daquilo que eu tinha. Fica sempre aquela percepção que estamos a utilizar uma coisa que não é nossa ainda. Mas pronto. Cada vez que eu mudo cabelo tem essa sensação. E é totalmente natural. E temos aqui um cãozinho a dormir. Olha a carinha de felicidade da Elsie a dormir. A sério não aguento este cão. Olá pessoal. Roxinha. Voltou. Não. Nós estamos tão iguais neste momento que dá para aparecer. É. Já estavam a comentar no live hoje de manhã que nós estamos muito parecidas. Devo só esclarecer uma coisa. Ela imitou-me a mim. Eu já estava assim. Eu já era isto. E depois ela fez. Não. Portanto é ela que está parecida comigo. Ok. Qualquer coisa ela está parecida comigo. Pronto. Estamos a caminho do centro comercial. Eu já te contei. Eu já te contei. Eu também aprecio. Eu atravessei para a outra margem. Atentem. Atentem. Há chuva. Eu odeio que vou tirar chuva. Tu mostra a Elsa. A Elsa hoje está potentíssima. É. A Elsa está... Esqueçam. Está algo... Está algo extraordinário. Claramente é uma pessoa chateada. Ela está chateada hoje para alguma coisa. É. Portanto isto deve ser giro. Vamos ver se chegamos. Portanto. Eu não sei onde é que nós vamos. A Roxinha disse qualquer coisa. Vou mostrar outros lados. Há Rita Serrano da margem sul. Dizeste mar? Shop? Não. Dizeste sul? Rio sul. Onde é que é o rio sul shopping? Sim. É necessário. Ok. É outra banda. É mesmo. Está fora de mão para mim. Ligeiramente fora de mão. Acho que ninguém estava à espera desta tempra. Está de boca. Para fazer uma boa noção. Aliás. Se calhar há sítios onde está pior do que aqui em Almada. Mas está uma loucura. Nós entretanto já voltámos. A Rita foi embora porque o tempo está mesmo muito, muito mal. São agora quatro da tarde. Parece que já são sete da noite. Mas pronto. Cheguei agora. Consegui despachar a maioria dos presentes de Natal. Até deixei as coisas dentro do carro. Porque está há tão mau tempo. Que eu tenho com a certeza que os embros iriam ficar todos molhados. E portanto não quis correr o risco e assim. Quando o Tommy chegar depois ajuda-me com isso. E eu só não consegui comprar a prenda do Tommy e dos pais do Tommy. Que é o que falta. Mas eu já falei com ele e vamos ao fórum. Hoje à noite e assim aproveitamos e jantamos por lá. Escusamos de estar a vir para casa e depois ir assim o apanho no barco em Cacilhas. E vamos logo de seguida ao fórum para terminar e para deixar tudo pronto o quanto antes. Para também estarmos descansados e ninguém estar a pensar que ainda tenho que ir para o shopping. Depois desta loucura toda que tem sido o meu dia de hoje. Já agora vou-vos mostrar uma das minhas compras. Que foi este casaco. Eu queria muito comprar um casaco preto assim quentinho para usar. E eu vou-vos mostrar. Porque encontrei este que é perfeito na Zara. Gostei imenso dele. Ele é mesmo quentinho. Tanto que assim que eu comprei eu vesti-o logo. Ele tem assim pelo. Mas ele não é muito grosso. Sabem? Não fica muito largo. E eu não consegui encontrar nenhum casaco assim dentro deste género. Quentinho. Mas que não fosse super largo. Então eu encontrei este na Zara. Ele custou 49. E é mesmo mesmo porreiro. Porque é muito quentinho. Estou a sentir que estou dentro de um peluche. Aliás a Rita até comprou um igual também. Porque ela adorou. Eu experimentei e ela adorou. E acabamos por trazer igual. E pronto. É isso pessoal. Vou agora calçar umas mainhas. Vim ter-me um pouco mais confortável. Talvez tira estas calças de ganga. Que até estão um pouco molhadas da chuva. E dar-se um break. Porque claramente foi um dia de loucos. Nós andámos de lado para o outro nas lojas. E a brincar, a brincar, a cansa e de que maneira. Portanto eu vou agora aproveitar para agarrar no computador. Fazer umas coisinhas. Mas estar ali bem chill no meu sofá. É a melhor parte do nosso trabalho. Nós podemos trabalhar em qualquer lado. E hoje eu vou poder trabalhar através do meu sofá. Portanto é ótimo. A abençoada sexta-feira está de volta. Estou a comer um pãozinho. Porque hoje andei de manhã de lado para o outro. A comprar uns produtos que faltavam lá para casa. Porque a Rosie está neste momento lá em casa. A pôr a minha vida novamente num sítio estável. E a minha casa num sítio tranquilo e limpo. Portanto eu acabei por ter que comprar umas coisinhas hoje de manhã. E também estive a criar uns filtros para o meu Instagram. No portátil lá em casa enquanto a Rosie não chegava. O nosso belo dia já se passou. Estou aqui com a minha mami no carro. Vamos jantar agora. E vamos ao Anapurna. Que é comida nepalesa. E é muito, muito bom. Então vamos aproveitar. Normalmente a sexta-feira nós jantamos sempre juntas. Com a minha irmã. Mas a minha irmã hoje teve um jantar de Natal. E nós obviamente que pronto. Não vacilamos. Estamos aqui prontas também para ir jantar. E continua. Um tempo muito estranho. Muito esquisito. Elsa não está a dar tréguas. Mas já está bem mais calmo do que ontem. Bem pessoal hoje é sábado. Estamos a fazer croissantzinhos pensados para o pequeno almoço. Eu já estou prontinha. Fui às compras. Comprei salmãozinho também para fazermos para o almoço. Massinha com salmão Tommy. Foi o que eu pensei. É? Sim. Muito bom. Podes fazer uns prontinhos por favor. Este é mais queijinho. O Tommy já foi todo feliz com o seu croissant prensado. Mas eu vou vos mostrar. Aqui está ele. E eu estou super feliz por nós comprámos uma tostadeira nova. Porque a nossa avariou já há uns meses. E nunca mais comprámos. E eu adoro coisas prensadas. Acho que fica maravilhoso. Até comprei este aqui que é da Flama. Foi na Vorten. Quando fui às compras de Natal aproveitei para comprar. E agora vamos comer então o nosso belo croissantzinho prensado. Não há guilty pleasure melhor do que este. Já estamos aqui na festinha da corte. I don't know. Está tudo desejoso para que o baby... Olha. O Tomás já está deliciado. Olha. A Lena a assegurar o balãozinho para a revolução. Está tudo muito indecidumado para ver. Eu fui pelo menino. Apesar do meu palpite inicial ser menina. Mas... Não sei porquê. Falei com a minha mãe e achei que seria menino em vez de menina. Portanto vamos ver como é que corre. Já prensamos também os nossos cartõezinhos. Aqui adizem os nossos palpites. E no meu caso deu mesmo menino. Portanto. E o teu, Tommy? Olha, o meu também deu menino. Embora eu acho que é menina. O Tommy votou menina. Nós somos todos com cores diferentes. Eu estou com os brinquedos azuis. Aqui ela, por exemplo, está com os brinquedos arroz. A Glow acha que é menino e é azul. Muito, muito fofo. Estamos assim... E como vocês podem ver, a maioria é tudo azul. Exato. Como é que é isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Não, tem um clifamar. Qual que é isto? É isso? É isso? É isso? É isso? Eu estou nervosa, credo. Oh! É isso? É isso? Eu estou nervosa, credo. Eu já sabia! Ai, adoro! Foi o melhor presente! Foi o melhor presente! Você ficou muito boa a vida! Eu nem sabia que... Inês Rochinha pode ser encontrada! Ai, como é assim? Não, não esquece. Ai, que linda! É muito maravilhante! A sério, foi a melhor presente! Juro-vos! Juro-vos! A plus for a Queen! Não! Tivemos um jantarzinho básico de não aniversário. Temos aqui a Clau e a Glau. A Cata vai ali à frente com o Tommy. E foi muito divertido! Recebi um presente muito lindo! E... Vamos agora para casa oficialmente! 27! Em cima de mim! Não sei se adoro, mas olha... Tem que ser! A pior vlogger está de volta, que sou eu! Porque... Hoje, partindo do meu aniversário, não gravei nada! Eu sou-vos mesmo sincera! Eu queria assim um aniversário bem de Chile! Uma coisa bem descontraída! Então, fui só almoçar com os meus pais e com a minha irmã! Entretanto, depois voltámos! Ainda ficámos imenso sempre num restaurante de pai até às três e meio! E, entretanto, voltámos! E a minha irmã teve-me a ajudar a fazer os embrulhos de Natal! Porque eu ainda não tinha feito nada! Vou-vos mostrar super fofinhos! Aqui estão elas! Belas e amarelas! Estão mais ali atrás também! Mas, aqui estão os presentinhos! Estivemos a embrulhar tudo! Houve coisinhas que eu também já tinha mandado embrulhar e que já vieram assim das lojas! Mas, pronto! Deu perfeitamente a embrulhar tudo! Dona Teti a cheirar território! Teti! Onde está o teu presente, mozinho? Onde está o teu presente, meu mozinho? Por isso, como vocês podem ver, foi um dia bem deschil! Eu já não tenho, honestamente, muita vontade de celebrar aniversários! Não é por mal! Não é porque eu sinta que é chato ou o que seja! Mas, honestamente, prefiro 10 mil vezes hoje em dia fazer uma coisa mais lowkey! Estar mais com a família! Ontem! Sou-vos mesmo sincera! Eu ontem fui jantar a um restaurantezinho com eles! Foi mais porque até a Corby disse Rocha, pelo amor de Deus! Não deixo passar o momento! Vamos jantar! Nem que seja um jantar de não aniversário! Por isso, foi o jantarzinho! Foi o almoço de hoje! E eu, nestes momentos, gosto mesmo de estar presente! E de não estar com a câmera! Daí ser a pior vlogger de sempre! Mas pronto! Fomos ao Boteco! Que é um dos meus restaurantes favoritos! Meu e do Tommy! E soube super bem! Comemos um bocadinho dentro da mesma coisa que comemos naquele dia que fomos fora! Jantar fora! Comemos o naco de carne que é maravilhoso! Pedimos as chardinhas, como sempre! Que é um dos nossos pratos favoritos! E assim mais um restaurantezinho de petiscos! Sabem? Eu gosto imenso! Passando de um assunto para o outro! Eu hoje fiz assim umas ondinhas no meu cabelo! Reaproveitei aliás as de ontem! Porque ontem fiz umas ondinhas também! E acho que fica super giro assim um cabelo mais curtinho com as ondinhas e é super fácil! Super, super fácil de fazer! Demoro hoje em dia 10 minutos! Uma das coisas que eu também já tinha estipulado para hoje e sim, eu acho que é daquelas coisas que é mesmo chata, mas que eu queria mesmo concretizar neste meu 27º aniversário que era arrumar uma closet! E aí está toda arrumadinha outra vez! Este espaço é provavelmente o espaço mais caótico da minha casa porque é o meu território e normalmente está sempre a loucura! Mesmo assim eu gostava de ainda ter tempo de organizar aqui este carrinho que está all over the place e também aqui a joelharia! Mas eu acho que até vou guardar isso para outro vídeo! Eu estava a pensar em fazer um vídeo de organizar, sabem, a vida para 2020! Tinha pensado em fazer uma coisa assim dentro desse género e acho que vou aproveitar para fazer um vídeo assim dentro desse género! E presentinhos de aniversário eu também vou mostrar-vos porque eu faço sempre um vídeo normalmente todos os anos de compras de Natal e... Compras de Natal não! De presentes de Natal e de presentes de aniversário! Já é quase um ritual aqui no canal! E é por isso que não vos vou falar sobre isso hoje neste vlog! Mas fiquem atentos porque provavelmente vai ser no nosso próximo vídeo! Bem, como prometido aqui estou para um desmaquilhar, eu faço sempre isto! Eu ponho sempre o cabelo no ar, mesmo que eu esteja assim curtinho! Porque eu chego a casa e sinto sempre a necessidade de prender o cabelo! Mas então, como eu tinha combinado com vocês, vou-vos mostrar o que é que eu tenho utilizado para também acabarmos em bem este dia de aniversário, hidratar bem a pele, dar-lhe miminhos porque eu não tenho feito muitos miminhos na minha pele, para ser sincera! Mas ela até se tem comportado muito bem porque a minha pele, desde que esteja hidratada no inverno, é ok! É a boa fase da pele seca! O pior é quando ela fica ligeiramente desidratada e começa a vir os problemas todos! Mas eu tenho sempre esse cuidado! Eu tenho usado estes algodõezinhos da Cefra, que eu recebi num putezinho! E eles são assim grandes! É o que eu mais gosto! Porque assim, só uso um e chega perfeitamente para o rosto todo! Eu utilizo a água miscelada Garnier, que é com base de óleo! Eu tinha uma aqui da Nivea, que eu acho que até já vos tinha dito que não me tinha dado muito bem com ela! Não acho que seja um mau produto, mas comigo não funciona! Há coisas que são assim! Simplesmente não funcionam com algumas pessoas! E no meu caso, aquela não é muito boa! Porque como eu tenho a pele muito sensível, eu preciso sempre de uma coisa que tenha óleo! Só para não deixar a pele muito seca! E normalmente aquilo que eu faço a seguir é passar a cara por água ou então passar um sprayzinho como este aqui que eu tenho da Uriage, que é uma água termal que ajuda a acalmar a pele e a dar alguma hidratação! Eu como estou a fazer aqui com vocês, hoje vou usar água termal! Isto é nos meus lazy days! Quando não me pudesse ir ali à casa do banho fazer, passo assim só água termal para garantir que ela fique assim mais fisquinha! E vou utilizar este creme da Cefra que eu tenho andado a adorar! Ele é maravilhoso! Ele faz-me muito lembrar um creme da Nuxe que eu tenho, que é muito mais caro! E este da Cefra é espetacular! E este creme é o Firming Sleeping Cream! Ou seja, ele é um pouco mais grosso e mais potente do que um creme de dia! E acaba por dar aquele efeito que vocês estão a utilizar uma máscara de hidratação à noite o que é o ótimo! Principalmente para aqueles muito secos, como a minha! E ele tem sido maravilhoso! E por fim passo só este cremezinho por baixo dos olhos da Milk! Que ele é muito porreio, porque ele é assim em rolar, portanto é muito fácil de aplicar! Basicamente isto que eu faço é super simples, não tenho grandes produtos é basicamente um creme hidratante mais potente e creme de olhos e a aguinha é uma coisa que eu faço extra, porque gosto da sensação de frescura na pele e utilizo este esmaquilhante quando estou a utilizar uma maquiagem, obviamente! Mas pronto pessoal, aqui estou eu, linda, bela, maravilhosa! Com esta carinha de bebê! Digam-me aí nos comentários abaixo se vocês gostavam que eu continuasse a fazer os weekly vlogmas até mesmo ao dia de Natal! Eu vou continuar a gravar, mas depois se vocês me disserem que não querem ver tudo ok, tudo tranquilo! Continuamos a ser amigos! E por hoje é tudo! Uma boa vez para vocês que tenham gostado deste vídeo! Deixem o vosso grande gosto, obviamente, se gostaram! E claro, vemo-nos no próximo! Beijinhos! Tchau!